Aê puto, visão, visão, putaria, visão RGS sem estresse, ó só Então me diz, puto, quem no rap trabalha mais Eu sempre diz, puto, pra não ser pobre nunca mais O que cê diz, puto, é só putaria e nada mais Pode colar na minha live que eu te divulgo por 5 reais Cê parece o Chico Beto, só faltou um chapéu de palha Cê dá um trago no meu back, certeza que cê desmaia Até curtia seu trabalho, mas cê foi falar do rap Alguém quer respeito e lealdade, cê tá achando que é só arma Tu canta de armamento, pele que eu vim do meio do mato Aqui é Glock adaptado e 38 enferrujado Doutor Bum Bum, eu mostro a bunda, isso é um fato E você como é puto, fica olhando pra bunda demais 2S, nas barras cê é comedor, pique latrão Mas reparei no seu clipe que só tinha homem no hotel Aqui em São Paulo, puto, significa outra parada Empurra em qualquer buraco e dá ideia em mulher casada Eu não tô te acusando, eu nem tô falando nada Paçoca com 2S também não é o melhor nome do mundo Mas imagina, um dia você engravida uma mina Aí você vai ter que contar pro seu filho que o seu nome é puto? Foi mal, não aguentei Cê até me lembra um escudeiro com essa cara de rostido E bem montando bem vestido ainda parece com o meio-dio A minha mina tá trampando enquanto nas barras eu te enchi Do jeito que cê é puto deve ganhar a mulher no bim Ou foi no jogo do bicho? Não sei Deve ter sido na zona, desculpa se eu errei Seu bonézinho é da Gucci e o meu é de crochê Fusei sua carreira sem citar FAC Eu sei que cê é meu fã, abre logo um FC Depois dessa D cê vai trampar lá no KFC Paçoca com 2S é só um ET Puto de Paris perto de mim e até parece com o bebê Oh, gu 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 dadá Traz a mamadeira porque o puto quer mamar Ha, ha, gu 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 dadá Traz a mamadeira porque o puto quer mamar Cê me desculpa, brincadeira É que você é uma criança Não aceita ouvir um nome Aí abre o Twitter e fala merda igual bobão Então me diz puto, quem no rap trabalha mais Eu sempre diz puto, pra não ser pobre nunca mais O que cê diz puto é só putaria e nada mais Pode colar na minha live que eu te divulgo por 5 reais Parece o Chico Beto, só faltou um chapéu de palha Se dá um trago no meu back, certeza que cê desmaia Até curtir seu trabalho, mas cê foi falar do rato Quem quer respeito e lealdade, cê tá achando que é só arma Tu canta de armamento belly que eu vim do meio do mato Aqui é Glock adaptado e 38 enferrujado Doutor Bumbu, eu mostro a bunda, isso é um fato E você como é puto, fica olhando pra bunda de macho 2S